Israel ordenou a deslocação dos cerca de 1,1 milhões de habitantes do norte da faixa de Gaza para o sul do enclave, no espaço de 24 horas. A ONU diz ter recebido a informação diretamente de Tel Aviv e já ter pedido para que a ordem seja anulada. Ao mesmo tempo que continuam os bombardeamentos, o exército israelita acumulou milhares de soldados na fronteira com Gaza e teme-se que a ordem de evacuação significa que avançará em breve com uma incursão terrestre. O presidente de Israel defendia ontem que o país está a cumprir as leis internacionais. O Conselho de Segurança da ONU tem prevista para hoje uma nova reunião de urgência sobre a situação no Médio Oriente. Desde a Jordânia, onde deverá encontrar o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, rejeitou o assassinato de civis dos dois lados e exigiu o fim imediato da agressão contra o povo palestiniano.